Você nem imagina como deve ter pessoas pensando que vai acabar com você, destruir sua reputação, acabar com sua vida. E Deus está ensinando, não vai não. Porque daqui a pouco eu viro o jogo, digo, Deus é Deus de virada. Você crê que Deus é Deus de virada? Num dia leproso, na miséria, no outro dia rico. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer as coisas na sua vida da noite para o dia não. Eu estou dizendo que Deus tem poder para fazer muita coisa na sua vida. E Ele faz o da noite para o dia, eu contempo, mas Ele faz quando você crê. Aprenda. Deus vai te prosperar se você é dEle. Ele vai te prosperar para você ajudar a obra dEle. E através da obra dEle, alcançar outras pessoas como te alcançou. Ele vai te ajudar para você ajudar outras pessoas e ser bênção na vida de outras pessoas. Ele vai te ajudar para você ter condições de ajudar sua família. Você vai voltar a dar o de melhor para os seus filhos? Ou você vai passar a dar o de melhor se você nunca ter condições? Você vai desfrutar de uma vida de qualidade. Mas não pense só em você.